Entendido? Beleza? Entendi. Agora imagina a seguinte situação. Imagina a seguinte situação. Vamos pegar um outro gráfico. Vamos pegar aqui. Uma outra função. 2x mais 1 sobre x menos 1. Outro gráfico. Vamos fazer lá a conta. Fala o número para mim. Zero. Eu coloco zero em todo lugar que tem x. 2 vezes zero mais 1 sobre 0 menos 1. 2 vezes zero, zero. Mais 1, 1. Dividido por menos 1. 1 dividido por menos 1 dá menos 1. Menos 1. Eita. Espera aí que ressecou a caneta aqui. Deixa eu pegar outra. Menos 1. Ok. Vamos pegar aqui. F de 2. Coloco 2 em todo lugar que tem x. 2 vezes 2 vezes 2 mais 1 sobre 2 menos 1. 2 vezes 2, 4 mais 1, 5. 2 menos 1, 1. 5 sobre 1 dá 5. Show. Certo? Maravilha. Agora vamos fazer um teste. Vamos colocar o 1 aqui. para ver quanto que vai dar isso. Mas antes, antes, antes. Vou apagar aqui. Vou apagar aqui. Vou pintar essas bolinhas. Quando x valeu zero, deu menos 1. x zero, deu menos 1. Quando x valeu 2, x valeu 2, deu 5. Vamos supor que seja aqui o 5. Certo? Pintei lá. E assim eu vou pintando. Vou fazendo, pintando. Pinto, 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 pinto. Aí vai. Vamos lá. F de 3. Pinto. F de 3, vou dar 5. Pinto lá. Olha a bolinha aqui. Bolinha lá. E estou desenhando. Vamos supor que o desenho estivesse mais ou menos assim. Estou pintando um monte de bolinha, um monte de bolinha. Então vamos supor que estamos caminhando. Aí. Desenho louco aqui, não importa. Estamos pintando. Está lá. Estamos chegando no coisa. Vai que vai. Vem que vem. Está mais ou menos assim o desenho. Estamos pintando. Estamos pintando. Estou lá pintando bolinha, bolinha, bolinha. Está bonito. Está bonito esse gráfico. Vem comigo. É para o número 1. Beleza. Vamos fazer a conta por 1. Quanto que vai ser 2 vezes 1, mais 1, dividido por 1, menos 1? Quanto que é 2 vezes 1? 2, mais 1, 3. Quanto que é 1 menos 1? 0. E quanto que é 3 dividido por 0? Quanto, 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 quanto? 0. Lógico que é 0. É 0. Zero aqui, para você. Nunca que é 0. Quanto que ele falou que 3 dividido por 0 é 0? Não existe divisão por 0. Como é que é, professor? Não existe. Não existe. e divisão por zero. Não dá pra você fazer essa conta. Calculador. Vou pegar aqui. Calculadora. 3 dividido por zero. Olha aqui, ó. Ó. Calcula. 3 dividido por zero. Erro. Não existe. A matemática não consegue fazer essa conta. Não dá. Não inventa. Senhor, não é infinita. Calma. Daqui a pouco a gente chega no infinito. Não tô no infinito ainda. Por enquanto, não inventa. Mas não é zero. Não é zero. Zero dividido por qualquer coisa é zero. Zero dividido por um é zero. Zero dividido por dois é zero. Zero dividido por dez é zero. Agora, qualquer coisa dividido por zero não é zero. Não existe. Eu não sei quanto é esse resultado. Não sei. E agora você concorda comigo? Se eu não sei quanto é esse resultado, como que eu vou pintar a bolinha? Não tem como eu pintar a bolinha. Nesse caso, é infinito. Ele vai lá pro infinito. Tá? O gráfico vai subir aqui, ó. Vai subir. Depois ele vai vir aqui fazendo alguma outra coisa. Provavelmente alguma coisa assim. Mais ou menos isso. Mas você concorda que eu não consegui pintar aqui, ó. Quando o X valeu três, eu não consegui pintar. Não dá. Por quê? Porque não dá pra fazer essa conta. Não dá. Não dá. E aí, amanhã, a gente vai estar calculando os limites. Você vai ver que vai ter funções. Por exemplo, vou pegar aqui uma direta, ó. X menos um. Deixa eu pegar aqui na lista. Mais fácil pegar na lista, né? Aqui, ó. Uma MDC. Vou pegar um exemplo aqui de uma lista pra vocês. Puta, sacanagem. Agora eu quero encontrar e não vou conseguir encontrar. Aqui, ó. Vai. Aqui, lembrei. X ao quadrado menos quatro sobre X menos dois. Esse cara aqui. Quando o X valer dois, o que vai acontecer? Dois ao quadrado, quatro. Quatro menos quatro, zero. Dois menos dois, zero. Zero sobre zero, meu querido. Isso aqui não existe na matemática. Eu não consigo fazer essa conta nunca. Nunca. E aí, como eu não consigo fazer essa conta, o gráfico disso aqui vai ficar o seguinte, ó. Ele vai ser uma reta. Não importa agora porque vai ser uma reta, porque não é o assunto. Mas quando o X valer dois, eu vou conseguir pintar? Não. Ele tem uma bolinha aberta. Ele está descontinuado. Tem uma descontinuidade ali. Por quê? Porque eu não consegui pintar. Professor, por que você não conseguiu pintar? Porque quando o X valer dois, vai dar zero sobre zero. E eu não consigo fazer essa conta. Como eu não consigo fazer essa conta, como que eu vou pintar? Ah, porque eu quero. Ah, problema é teu. A matemática, eu não consigo fazer a conta. Aí, aí não é nem problema. Aí é porque você está inventando. E aqui a gente não inventa. Certo? Não inventa. Não dá pra fazer essa conta, cara. Não dá. Não dá pra você pintar nada. Porque não dá pra você fazer a conta. Não dá. Isso a gente chama de limite indeterminado. Chegou um ponto ali que eu não consigo fazer a conta. Por isso, ele vai estar com a bolinha aberta. E eu não consigo pintar. Esse tamanho de bola aberta só está representando pra você que você não conseguiu pintar. Inclusive, só pra ficar claro. E se eu não me deixasse claro assim, você não ia conseguir ter certeza, né? Imagina que eu faço assim, ó, pra você. Ó. O dois está aqui. Imagina que eu faço assim, ó. Você está vendo que tem um espacinho ali? Ah, parece que sim. Parece que não. Não tenho certeza. Pintou ou não pintou? Pra que fique claro pra você. Pra que fique óbvio. Pra que você não tenha dúvida nenhuma. É feito uma bolona aqui, ó. Ups! Olha, que no dois não está pintado. Agora está claro. Entendeu? É só isso que significa. Mano, essa bolinha só significa que não pintou, velho. Só isso. Está entendido isso? É a bola aberta? É a bola aberta. Não pintou. Por que que não pintou? Porque não deu pra fazer a conta. Por que que não deu pra fazer a conta? Porque deu zero sobre zero. Mas zero sobre zero é zero. Não! Não dá. Cacita. E viu? Ainda bem que eu comprei um celular pra poder fazer essas contas difíceis, ó. Calculadora. Zero. Dividido por zero. Vou apertar o botão. Igual. Dá erro. Não existe na matemática. Zero sobre zero. Não dá pro calcular. Não dá. E aí, você aprende o limite. Sabe o que é o limite, ó? O limite? Quando o x tende a 2. Sabe o que isso significa? Significa o seguinte. Já que eu não sei quanto que vale essa função quando o x vale 2, porque não dá pra fazer a conta. Vamos fazer o seguinte? Vamos ver o que acontece quando o x se aproxima de 2. Quando ele está chegando no 2. Quando ele vai encostar no 2. Mas ele não é o 2. Isso que é o limite. Eu estou estudando o que acontece nas proximidades desse 2. Porque quando o x vale 2, eu não consigo fazer a conta. Eu não consigo. Mas quando o x se aproxima de 2, no 1,99999999, eu consigo fazer a conta. Eu consigo. Vai dar 4. Eu sei que vai dar 4 porque eu sei, tá? Daqui eu já fiz 1 milhão 329 mil vezes. Vai dar 4. Então o limite, você aprende e você estuda o limite, aprende, pra descobrir o que acontece perto dessa bolinha aberta. O que acontece perto daquele valor que você não consegue fazer a conta. Mas ele é tão perto, mas ele é tão perto, tão perto, que parece que tá lá, mas não tá lá. É um, nesse caso aí, é o 1,999999999999, infinitos 9, mas não é o 2. Ou também poderia vir pelo outro lado. 2,0000001. Mas não é o 2. Que o 2 é uma coisa. O limite é outra coisa. O limite é quando eu estou próximo. Grave o que eu tô falando. Toda vez que eu falar de limite, é quando eu estou próximo. Quando eu estou chegando. Quando eu estou encostando. Quando eu tô chegando perto do 2. Onde tá pintado? Perto do 4. Mas e no 2? No 2 não tá pintado nada. O 2 não é limite. O 2 é função. Qual o valor da função no ponto 2? Bolinha aberta. Não tem valor. Eu não consigo fazer a conta. Agora, qual o valor do limite dessa função? Quando o x se aproxima de 2. Quando o x se aproxima de 2, dá 4. Deu pra entender essa parte? Não. Deu? Não pode usar L'Hôpital. Para, Paulo Henrique. Para. Se o camarada perguntou se pode usar L'Hôpital, é porque ele sabe que existe L'Hôpital. Se ele sabe que existe L'Hôpital, ele já passou. Para. Você já passou por ali. Para, Paulão. Para. Para. Você pode usar L'Hôpital a vida toda. A questão é se o seu professor vai deixar ou não. Quando você aprende limite, você não pode usar L'Hôpital. Por quê? Porque você não aprendeu derivada ainda. Por isso que ele não permite usar na prova. Mas no seu dia a dia, você pode usar a hora que você quiser. Sacou? Bora lá. Bora. Vamos continuar aqui. Para, Paulão. Para. Vou apagar esse gráfico ali. Essa tela linda. Vou apagar essa tela linda. Você vai tirar uma foto minha agora. Eu quero saber se eu estou bonitão. Tira uma foto. Posta no Instagram. E marca. Arroba. Helping Engenharia Oficial. Marca lá. Pela primeira vez, sua mãe vai ver que você postou um negócio bonito no seu Instagram. Falaram. Nossa, filho. Você está estudando. Parabéns, hein? Quem diria, hein? Vivia no terrão jogando bola. Ninguém dava nada. Estou até estudando. Vai ficar feliz com a caramba também. Então, você tira uma foto agora. Bem bonita do professor. Põe o efeito. Põe os cílios. Põe os músculos do professor lá na sua foto. Certo? E marca. Arroba. Helping Engenharia Oficial. Aqui, ó. Marca nós. Posta no Stories e marca o professor. Tchau.